A raça do programa de hoje é brincalhona até, e apesar das suas pernas curtas e o peso das suas grandes orelhas, está sempre disposta a acompanhar o seu dono pra onde ele for. Canseira? Que nada! A raça do programa de hoje parece que nunca fica exausta. Sempre pronta para brincar, fazer amizades ou farejar algo de estranho. Faro, aliás, que é uma das suas principais características, a raça do programa de hoje vai te conquistar rapidinho. Não acredita? Então, confira no programa de hoje todo o charme do Parcer Round. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. O Parcer Round é uma raça que veio lá da França. São cães de baixa estatura, patas grossas e fortes, criados para caçar pelo faro. Uma outra característica que chama muita atenção são suas longas orelhas. Surgiu por volta de 1800. O nome vem da palavra francesa bassa, que significa baixo ou anão. Devido às suas características de cão rasteiro, ótima resistência física, olfato aguçado e persistência, foi usado durante muito tempo para fins de caça-coelho, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Seu olhar pensativo e jeito melancólico enganam muita gente. Esta raça, bem pelo contrário, é brincalhona até. Um verdadeiro meninão. Raça muito companheira. Extremamente fiel, sensível e carinhosa. Por isso, é muito indicada como bicho de estimação para famílias que tenham criança ou que já tenham um outro animal de estimação. E para nos contar mais sobre esta raça, vamos atrás de quem entende do assunto. E para nos falar mais sobre o Bassin Round, conosco os criadores Alexia Laje e Daniel de Oliveira do Canilzuz. Tudo bem, gente? Tudo bom. Para começar, vamos contar um pouquinho sobre a história do Bassin Round? O Bassin Round é um cachorro que descende do Bloodhound, ou Cão de Santo Humberto. É um cachorro que foi criado para um cachorro de caça, uma caixa de farejar, rasteira, e que os caçadores pudessem seguir ele a pé e seguir em terrenos de trilhas difíceis. Eles têm algumas características que foram feitas exatamente para seguir em trilhas difíceis. Como por exemplo? A raça é a pele solta para não pegar em espinho, a pata bem curta para poder passar debaixo de galho, debaixo de obstáculos difíceis. A origem da raça, apesar de ter vindo dos Estados Unidos para cá, a raça é francesa. A raça foi desenvolvida na Europa, mas dos Estados Unidos vieram os primeiros exemplares. E quando que a raça chegou no Brasil? A raça chegou no Brasil por volta dos anos 50. Vieram os primeiros exemplares dos Estados Unidos, mas a raça se tornou popular na década de 80 no Brasil. Na década de 70 começaram novos criadores com importações e a partir da década de 80 ele se tornou popular no Brasil. Vamos falar agora sobre as características comportamentais. Mas é um cachorro bom para crianças? É um cachorro excelente para crianças. Ele é muito dócil, muito meigo, é um cachorro que não tem agressividade e é um cachorro que suporta bastante as brincadeiras. Então às vezes crianças novas que têm mania de puxar o cachorro e brincar com um pouco mais de força, o bacerrão de suporte a essa brincadeira. E ele adora ficar perto das crianças, mesmo que as crianças estejam judiando. Então é um cachorro que gosta de ficar perto, gosta de um carinho. Eles são tão carentes que eles preferem ficar perto, sendo judiados do que ficar longe. O bacerrão de suporte, ele tem esse olho assim, então fica com um olhar triste. Mas eles não são cachorros tristes, eles são cachorros felizes. E a preguiça que eles passam no olhar é verdadeira. Eles são preguiçozões, eles são muito mansos, são cachorros que abanam o rabo e fazem festa para qualquer pessoa estranha. Mas são felizes, são cachorros que gostam de andar, de brincar, de correr. Eles são farejadores, eles andam o tempo inteiro com o nariz no chão. Se soltou a coleira de um bacerrão, na mesma hora ele põe o focinho no chão. Eles são considerados o segundo melhor faro do mundo. O primeiro é o Bloodhound, que deu origem à raça, e eles ficaram no segundo lugar. Padrão da raça Apesar de ser um cão de pouca estatura, é considerado de porte médio para grande. Ele tem 35 centímetros de altura na cernelha. É um cachorro com bastante substância, pele solta. O comprimento da orelha tem que ultrapassar o focinho. Ele tem uma característica dessa cara bem tristonha que foi falada, que é a terceira pálpebra aparente no olho. A linha de dorso superior é uma linha reta, nivelada. Aqui vai ser difícil porque é na grama, mas a linha de dorso tem que ser uma linha reta. E ele tem que ter aprumos, dianteiro e traseiro corretos, pisar corretinho, os dedos bem fechados como o do plástico. Você está vendo aqui a cauda é portada alta em movimentação. A altura máxima. A altura máxima dele tem que ser 38 centímetros. Acima de 38 centímetros é considerada desqualificação. A mordedura tem que ser em tesoura, correta, os dentes direitinho. Esse é mais ou menos o padrão da raça. Os basse rounds, eles têm a ossatura mais pesada para o tamanho do corpo de todos os cães. Então, um labrador grande pesa em torno de 35 quilos. Um macho de basse round pesa tranquilamente 38, 40 quilos. Então, a ossatura é por causa de osso mesmo. É muito pesado. O basse round cria uma média de seis a oito filhotes. Eles têm um bom parto, tranquilo, tudo direitinho. É uma raça muito resistente. Agora, eles são muito desengonçados. Então, a gente tem que tomar um cuidado com os filhotinhos para eles não deitarem em cima. É muito comum a mãe, pelo tamanho dela, às vezes deitar em cima de filhote. Então, tem que ter uma cama apropriada de parição, com os recuos direitinho para proteger os filhotes. Eles nascem, vocês devem ter vindo na filmagem, eles estão com 30 dias. Então, nasce com a orelha curta, com 30 dias. E a orelha vai crescendo. Com dois meses, a orelha está muito maior do que ela vai ser em comprimento ao focinho. Então, é muito comum, quando eles são filhotes, eles pisarem na orelha, tropeçarem. Na hora que estão comendo a comida, mastigar a ponta da orelha. E é muito engraçado, porque eles são muito divertidos nessa idade. Muita gente pergunta, eles são muito burros? Eu falo, não, eles não são burros. Eles são tão inteligentes, que eles fingem de burros quando convém. Então, se você vira para um background, traz uma comida e fala assim, comida, todo mundo entende, todo mundo vem. Se você fala assim, canil, quem está de costas para você, vai continuar de costas, eu não entendi, não é comigo. Aí você chama pelo nome, plácido, ele fica de costas, fica até quieto assim, parado, não é comigo. Se você der a volta, olhar na cara dele e falar assim, plácido, na mesma hora ele sabe o que ele tem que fazer, ele corre para o canil. Mas primeiro ele finge de surdo, de burro, para não ter que fazer o que ele não quer. E essa foi a história do Vassé Round. No próximo programa, mais curiosidades sobre um outro animal. Sugestões? Escreva para a gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.teverizonte.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.